Tu és meu Deus Tu és meu rei Tu és Senhor Jesus Com minha voz proclamarei Que Tu és rei, Tu és Senhor Tu és meu Deus Tu és meu rei Tu és Senhor Jesus Com minha voz proclamarei Que Tu és meu rei, Tu és Senhor Sobre um trono de justiça Em majestade Tu estás Contra a palavra de autoridade Em minha vida reinarás Tu és meu rei, Tu és meu rei, Tu és Senhor Jesus Com minha voz proclamarei Proclamarei Que Tu és rei, Tu és Senhor Sobre um trono de justiça Em majestade Tu és Senhor Jesus Em majestade Tu estás Senhor Jesus Em majestade tu vitamins E em mia vida reinarás É em menstruarás Em majestade tu Em majestade tu Obrigado.